Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem. Vamos apresentar agora uma videoaula tratando ainda do tema classificar. E agora vamos fazer classificação usando como critério o que? Cores. Classificar quer dizer o que? Separar, ou seja, é apresentado na coleção determinado grupo de objetos e nós vamos separá-los ou agrupá-los usando a cor como o que? Como característica. Então, por exemplo, se vocês tiverem aí papel de maneira fácil, pode ser qualquer, não precisa ficar fixado apenas em formas geométricas, círculos e tal, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então o importante aqui é a criatividade, fazer trabalhos que não demandem muito tempo. Se vocês tiverem papel amarelo e vermelho, cortem círculos, apesar de que aqui os círculos amarelos e os vermelhos não estão exatamente do mesmo diâmetro, estou falando aqui com adulto, tá? Procurem cortá-los com o mesmo tamanho e cortem três amarelos e dois vermelhos, como aqui estão apresentados. E pergunte para a criança, separe aqueles objetos, as figuras planas que você está vendo, que são da cor amarela, eles deverão pegar então esses dois, mais esse e colocar de um lado, ou seja, estamos fazendo uma classificação, concorda? E depois deverão pegar esses dois vermelhos e colocarem de um outro lado. Se separamos os grupos, as coleções, tendo como característica a cor vermelho e amarela. Claro que a criança precisa saber associar essa cor a essa palavra, amarelo, e precisa de associar ao ver a cor vermelha, precisa de associar ao nome cor vermelha, não é isso? Estou apresentando aqui de novo formas geométricas planas, agora quadrados. Então cortem aí quadrados, três quadrados na cor que você dispuser, não precisa ser exatamente essa que está apresentada, o importante é que sejam iguais. E três outras cores, aqui eu estou colocando branco, acho que branco é o mais elementar, qualquer folha de papel dá para fazer isso. Cortem todos do mesmo tamanho e pergunte para a criança, separe os grupos de cor laranja, então deverá colocar de um lado essas e coloque no outro as cores brancas. Então deverão agrupar, fazer um grupo agora com essas, com esses três objetos, não é mesmo? Desculpe, com essas três figuras planas. Bem, se quiser ir para objetos tridimensionais agora, eu estou colocando aqui, também desenhando como exemplo, né? Se você tiver aí a coleção de xícaras ou coleção de copos, coleção de brinquedos plásticos, todos iguais, com agora branco, amarelo, laranja e azul. Então estamos usando quatro cores. Nossa! Utilize aí o que você obtiver, né? De objetos de mesma forma, ou preferência bem parecidos com cores diferentes. Pergunte a criança para poder separar as coleções de mesma cor. Isso aqui ela vai separar um grupo com dois brancos. Pedi ela para falar também, né? Encontrei um amarelo, encontrei duas xícaras laranja e encontrei uma xícara azul. Pronto, esse é o objetivo, então, desse nosso trabalho. Vamos em frente, encontro você em breve. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto